Jogos, acessórios, produtos geeks e uma infinidade de itens gamers você encontra na Play Shop Games. Então aproveita e já corre no link da descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Sperlandelli. E aí galera, como é que vocês estão? Eu espero que 100%. E é o seguinte, a gente tá se aproximando daquela época do ano em que a Activision tá prestes a abrir o seu pote de joias e apresentar um novo Call of Duty pro público. E sim, né? Isso já é aquela questão que a gente vem desconfiando há alguns dias. Entretanto, já começou a vazar conteúdos relacionados ao suposto próximo Call of Duty Black Ops supostamente intitulado de Guerra Fria, que promete ser uma reinicialização do grandioso Black Ops e que também promete ser um jogo totalmente diferente de tudo o que a Activision já fez. O último vazamento que confirmou isso foi da Doritos, né? Que parece listar recompensas dentro do suposto próximo Call of Duty e o anúncio indica que o jogo será lançado no final de outubro, tá? Ou pelo menos ali no meio de outubro mesmo, tá? Além do mais, a Activision também começou a enviar caixas misteriosas, né? Pra parceiros do Call of Duty no mundo todo. Pelo que parece, essa caixa vem com um número de série e um cadeado onde diz também que não pode ser aberta até segunda-feira, dia 10 de agosto, às 12 horas, tá? Chegando esse dia, o parceiro vai enviar um código, né? Diretamente a um número fornecido pela Activision no qual eles prometem receber o código correto pra abrir o cadeado da caixa atual e ver o que realmente tem dentro, tá? E apesar de muitos rumores, né? E muitas especulações sobre Call of Duty, galera isso tudo que eu falei pra vocês aqui no vídeo são questões oficiais, tá? Coisas que realmente aconteceram. Entretanto, não sabemos realmente se o próximo Call of Duty será chamado de Cold War, né? Ou Guerra Fria mesmo. Mas tudo indica que o game vai se passar na Guerra Fria, né, galera? Caso você não saiba, Guerra Fria foi nada menos que um período tenso, né? Entre a União Soviética e os Estados Unidos com os seus respectivos aliados ali logo depois da Segunda Guerra Mundial. Então, a parte boa disso é que tudo está apontando pra um novo Call of Duty que se passará perto da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, né, mano? Pelo menos na minha opinião, né? Não vai ser um jogo futurista sem noção que a empresa fez com o Advanced Warfare, ó. Enfim, galera. Passando pra deixar vocês antenados rapidamente, tá? E claro, ainda mais se tratando de Call of Duty, né? Jogo esse que eu curto pra caramba, mano. Na próxima Segunda-feira a Activision promete enviar o código de abertura, né? Das supostas caixas. E, obviamente, a gente vai ficar sabendo de mais novidades que certamente eu vou compartilhar aqui com vocês, beleza? Eu espero muito que vocês tenham um final de semana produtivo e abençoado. Um grande abraço, tudo de bom sempre e aguenta aí porque essa semana vai ter vídeo novo no canal ainda.